Bem-vindos. A remodelação corporal é uma área muito importante para nós na UpClinic. A nossa opção foi por recorrer às plataformas e à tecnologia mais sofisticada e aprovada existente no mercado. A radiofrequência Accent é uma delas. Combina na mesma plataforma radiofrequência e ultrassons. É indicada, acima de tudo, no tratamento da flacidez e da redução da gordura corporal. Pode ser usada na zona dos braços, nos flancos, do abdómen, das coxas, entre outras. É um tratamento que combinamos muitas vezes com o cold sculpting, mais indicado para a redução da gordura corporal, mas que, em protocolos muito bem elaborados e definidos, conseguem-se obter resultados muito interessantes. É adaptado para pessoas com diferentes idades e com diferentes condições, sendo os resultados progressivos. São necessário fazer algumas sessões, duram cerca de 15 minutos, e os protocolos são adaptados e individualizados de acordo com as necessidades e especificidades de cada pessoa. Muito importante ser feita uma avaliação na consulta, previamente, para que haja uma sensação correta das indicações e se obtenha um melhor benefício desta tecnologia. Teremos todo o gosto em receber-vos numa consulta para avaliarmos e definirmos os melhores protocolos que se podem adaptar às características de cada um de vocês. Venham até nós, através do nosso e-mail ou telefone, cá estaremos à disposição. Tchau! 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 Tchau!